Eu que sou, eu que sou papai, eu que sou agora Corre dele, corre dele Sai correndo, sai correndo Corre, corre, corre 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 pra lá Vai, corre, corre Posso estar correndo com ele? Não, não, não Vai, um, dois, três e vai Já Pega, desculpa Pega, desculpa Para, para que eu toque Para, não, 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 chuta Eu não quero edificar o seu amor Eu não quero edificar o seu amor Eu não quero edificar o seu amor Obrigado.